Um homem de 49 anos foi baleado numa fazenda que fica na zona rural de Araponga. Esse crime aconteceu ontem e a vítima contou pra polícia militar que foi chamada por um homem na porteira da propriedade. Ele pediu um pouco de gasolina, aí o lavrador disse que ele iria pegar. Ao dar as costas, gente, olha o que aconteceu. Assim que ele deu as costas pra ir buscar a gasolina, o homem que estava na porteira sacou uma arma e começou a atirar. A vítima correu em direção à casa da fazenda pra poder se esconder, mas foi atingido quatro vezes nas costas. Aí, durante a fuga, ele conseguiu ver outro suspeito que estava esperando o atirador numa moto. Olha isso! Os dois fugiram em direção ao lugarejo de grama que fica em Ervalha, município ali perto de Araponga. A vítima afirmou que não sabe a motivação do crime e que não tem desentendimento com ninguém. A polícia segue aí nas buscas dos suspeitos. Olha só, gente, você imagina a pessoa bate ali na sua propriedade, pra pedir gasolina, você com toda a boa vontade, de acordo com as informações que foram repassadas pra nossa equipe pela polícia, vai, vai buscar, vai lá buscar, vira de costa, leva quatro tiros, olha essa situação.